O meu Senhor Jesus Cristo, prostrado na Tua presença divina, suplico ao Teu amorosíssimo coração que me admita a dolorosa meditação das 24 horas da Tua paixão, durante as quais, por nosso amor, tanto sofreste no Teu corpo adorável e na Tua alma santíssima até a morte de cruz. Ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos Teus sofrimentos, enquanto agora medito esta hora. E por aquelas horas que não posso meditar, ofereço-Te a vontade e o desejo que tenho de as meditar em todas as horas que sou obrigado a aplicar-me aos meus deveres ou a dormir. Ó misericordioso Senhor, aceita a minha amorosa intenção e faz com que seja de proveito para mim e para todos, como se realmente santamente fizesse quanto eu desejaria praticar. Entretanto dou-te graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo e para Te agradar ainda mais, tomo os Teus pensamentos, a Tua língua, o Teu coração e com eles pretendo rezar, fundindo-me inteiramente na Tua vontade e no Teu amor. E estendendo os braços para Te abraçar, apoio a minha cabeça no Teu coração e começo. Vejamos nosso amado Jesus, já próximo a ser sacrificado sobre o altar da cruz por nossa salvação, naquela noite bem-aventurada que precedeu a Sua paixão. Ouçamos o que diz a Seus discípulos na última ceia que toma com eles. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. São Lourenço Justiniano, considerando estas palavras, assevera que foram todas expressões de amor. Como se nosso amante Redentor tivesse dito, Ó homens, sabei que esta noite, na qual se dará início a minha paixão, é o tempo pelo qual mais suspirei durante toda a minha vida. Porque agora, com meus sofrimentos e com minha acerba morte, vos farei compreender quanto eu vos amo e assim vos obrigarei a amar-me da maneira mais eficaz que me é possível. Diz um autor que, na paixão de Jesus, a onipotência divina se uniu com o amor. O amor pretendeu amar o homem com toda a extensão da onipotência e a onipotência procurou satisfazer o amor em toda a extensão de seu desejo. Ó sumo Deus, vós me haveis dado tudo, dando-vos a mim, e como posso deixar de amar-vos com todo o meu ser? Eu creio, sim, que vós morrestes por mim. E como posso amar-vos tão pouco, esquecendo-me tantas vezes de vós e do quanto padecestes por mim? E por que, Senhor, não me sinto todo abrasado no vosso amor ao pensar na vossa paixão? E não me rendo todo a vós, como tantas almas santas que, considerando vossos sofrimentos, tornaram-se presas felizes de vosso amor e deram-se por inteiro a vós? E como é possível que uma alma, pondo-se a considerar a paixão de Jesus Cristo, as dores e a agonia que tanto afligiram o corpo e a alma de seu amado Senhor, não se sinta ferida por outras tantas setas de amor e docemente forçada a amar a quem tanto o amou? Ó Cordeiro sem mancha, como me pareceis belo e amável quando vos contemplo nessa cruz assim dilacerado, ensanguentado e desfigurado. Sim, porque todas essas chamas que em vós eu vejo são provas e sinais do grande amor que me tendes. Ah, se todos os homens vos contemplassem nesse estado, em que fostes dado um dia em espetáculo a Jerusalém, quem poderia deixar de sentir-se cativo de vosso amor? Meu amado Senhor, aceitai o meu amor, pois eu vos consagro todos os meus sentidos e toda a minha vontade. E como vos poderei negar alguma coisa quando vós não me negastes o vosso sangue, a vossa vida e todo o vosso ser? Meu Jesus, Tu chamaste-me nesta hora da Tua paixão a fazer-te companhia e eu vim. Parecia-me que Te ouvia, angustiado e sofredor, a pedir, a reparar e a sofrer, e com as vozes mais comovedoras e eloquentes pedir a salvação das almas. Procurei seguir-te em tudo e agora, tendo de Te deixar para me dedicar às minhas ocupações habituais, sinto o dever de Te dizer obrigado e bendigo-te. Sim, ó Jesus, repito-te obrigado milhares de vezes e bendigo-te por tudo o que fizeste e sofreste por mim e por todos. Obrigado e bendigo-te por cada gota de sangue que derramaste, por cada respiro, palpitação, 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 palavra, olhar, amargura e ofensa que suportaste. Por tudo, ó meu Jesus, te digo um obrigado e um bendigo-te. Ó Jesus, faz com que de todo o meu ser brote uma corrente contínua de gratidão e de bênçãos, de forma a atrair sobre mim e sobre todos a corrente das Tuas bênçãos e graças. Ó Jesus, aperta-me ao Teu coração e com as Tuas mãos santíssimas marca cada partícula do meu ser com o Teu bendigo-te, para que de mim brote um hino contínuo de louvor a Ti. Um... corrente Obrigado.